Fala pessoal que curte nossos vídeos aqui do canal, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da PT No X Trader Tá bom? Caso você não é inscrito no canal, só te peço se inscreva aí, compartilhe, comente Manda esses vídeos para mais pessoas, assim o YouTube Também vai publicar e mostrar para mais pessoas Tá bom? Gente, muitos me chamam no privado aí Me pedindo, Márcio, como comprar a Baby Dogecoin? Sempre tem pessoas novas no mercado, amadores Sim, porque eu também fui amador uma vez Então eu entendo você que está assistindo esse vídeo Que está à procura de conteúdo, de informações Então é normal, todo mundo foi criança um dia Todo mundo aprendeu a andar de bicicleta E todo mundo foi amador para se tornar profissional Então assim, a Baby Dogecoin, para quem não sabe Como comprar e aonde, tá? Então vamos lá, você tem alguns caminhos Você pode comprar utilizando a sua carteira da Smart Chain Por exemplo, é um caminho, negociar pela PooCoin ou Pancake Não indico Eu já usei lá atrás isso, mas hoje eu vou te sugerir na Gate Tá? Vou te explicar por quê Ah, pode usar a sua carteira da MetaMask para comprar, deixar guardado? Pode, eu também Opa, aqui carregou MetaMask, pode Vai comprar pela Pancake ou pela PooCoin Vai pagar taxas mais caras É um pouquinho mais chato Tá bom? Então esse é um caminho Mas o caminho mais fácil para quem é amador Para quem está iniciando Vai pela Gate Gate EO Aqui, ó Essa é uma Exchange muito interessante Muito boa Eu estou operando nela já há alguns meses E tal, né? Que eu abri conta, na verdade E vou fazer uma transferência aqui Eu já tinha comprado, tirei Justamente para fazer vídeo, tá? E para fazer uma transferência Para você ter uma ideia para fazer um vídeo Eu tenho que pagar uma taxa de 1 dólar, né? Ou 0,8 Então, quando eu faço um vídeo aqui Para mim me custa isso Para fazer a transferência na íntegra Mostrar como é feito, entendeu? Mas a gente está aqui sempre levando conteúdos Beleza? Então assim, a Baby Dogecoin É uma moeda aí que já tem vários Alguns vídeos aqui no canal É uma projeção aí que pode deixar a gente milionário para frente É uma possibilidade, uma projeção Você tira suas conclusões, tá bom? Vale a pena aportar um valorzinho? Eu digo que sim, eu digo que sim Vale Valor que não te faça falta E que você faça um aporte Pensando no médio e longo prazo De 1 a 3 anos De 1 a 3 anos Simples assim Se tu tem lá 200 reais sobrando 500, 1.000, 2.000, não sei O dinheiro que você tiver Ó, esse aqui eu posso colocar e esquecer Faça de conta que tu gastou o dinheiro Faça de conta que tu Torou o dinheiro Mas deixe guardado Acreditando em uma possibilidade De um pump para frente nessa moeda Tá bom? Estou passando dicas no VIP Estou passando dicas aqui para vocês Que curtem o nosso canal Então, Baby Dogecoin Onde você compra? Na Gate Vamos lá Na Gate você vai acessar Se você não tem conta na Gate Abaixo de cada vídeo nosso Aqui, deixa eu abrir isso aqui por exemplo Chegou um novo centro Opa Abaixo de cada vídeo Aqui tem o link Olha aqui, ó Link de cadastro na Gate Ó, clica nesse link É um link confiável É o meu link de indicação Da Gate Pode clicar nele Se cadastrar Tudo certinho Tá bom? Como também tem aqui da Max Que tem da KuCoin E tem da Binance Caso você queira abrir Contra a Binance Tá aqui Ajude nós do canal também Clicando no link E fazendo o cadastro Beleza? Então, a Gate Você vai clicar no link E vai abrir sua conta Depois que tu abrir sua conta Você, claro Vai ter que validar Documento, etc Isso é assunto para outro vídeo Aqui eu vou mostrar Para você transferir da Binance Mandar dólares para a Gate Para você fazer a compra Da moeda Baby Dogecoin Que é um exemplo Onde é que você vai? Aqui, ó Em Wallet Aqui em cima Lá do direito Depositar Presta atenção Atenção Depositar Até agora O primeiro clique que eu dei Observe Eu só dei um clique Tá? Aqui vai abrir as redes Muita atenção neste momento Muita calma neste momento Ó A moeda é o Tether Que é o STT Tá? Certo? Então, tá aqui Já vem selecionado o padrão Mas, às vezes Vai que um dia você abre E tá selecionada outra moeda Tipo o Bitcoin Qualquer uma Mas, enfim Você quer transferir o STT Então, tu vai escolher A carteira sua Aqui da Gate O STT Beleza? Qual é a rede? Tá vendo aqui? Olha aqui, ó Gratuito Tron Tá? E isso é fato Quando você tira Daqui Eu tirei Quando você tira Saldo Da Gate E manda Para a Binance Aí você pode usar A rede Tron Que até o momento É gratuito Eu fiz isso mesmo E é fato Tá? Agora, nesse caso Eu vou mandar Da Binance Para a Gate Aí eu vou pagar A taxa lá Que a Binance Vai cobrar E a rede Tá? Então, qual rede Que utiliza O BSC BEP20 BEP20 Eu utilizo a rede Que é a mais em conta Para eu sair Com os USDT Da Binance Então, cuidem A rede Imagina você pegar Essa carteira Aqui da rede Tron Copiar aqui E lá na Binance E usar a rede BEP20 Vai dar uma mensagem Lá Mas daqui a pouco Tu dá uma De não vi Não prestei atenção Transfere Tu pode perder Os teus ativos E tchau Não tem para quem reclamar Tá bom? Então, a rede É importantíssimo Na hora de transferir Escolha a rede BEP20 Beleza? Copia sua carteira Aqui embaixo Copiar Estou copiando A minha carteira De USTT Aqui da Gate Agora, tu vai lá Para a Binance Ou Binance Como queira a pronúncia Vou pegar E vai em levantamento Aqui em cima Claro, você tem que entrar Aqui na tua conta Em carteira Visão geral Ou Fiat à vista Tanto faz Aqui a visão geral Pode ser Tá? Aí você vai em levantamento Tu quer levantar Valor daqui Ok? Levantamento Muito bem Seguindo aqui O que eu quero levantar? Eu quero levantar O USTT Nesse caso Veja o seguinte Histórico de ordens Lado direito Aqui Levantar criptomoedas Presta atenção Olha o mouse Lado direito Levantar criptomoedas Tá prestando atenção? Espero que sim Aqui é tudo ao vivo Então tem que ir ao vivo Que eu digo Fazendo e mostrando Sem edição Seleciona aqui Vou fechar Seleciona a moeda Que é o STT Ok? Agora O endereço Vou colar O endereço da carteira Na dúvida Confere Zero no início Oito no final Vai na gate Zero no início Oito no final A rede tá certa Beleza Vamos em frente Qual é o próximo passo? Rede Tá vendo aqui embaixo? Eu tenho que selecionar Para BSC Aqui Binance Smart Chain BEP20 Que é a mais em conta Vai me cobrar 0,08 centavos de dólar Veja se você fosse usar A rede Ethereum Tu ia pagar 35 dólares de taxa Tá vendo aqui? Então tem gente Que faz a transferência Sem cuidar a rede Sem saber o que tá fazendo Ah eu transferi Lá pela rede Ethereum 35 dólares de taxa Então rede BEP20 0,08 Mas tem que cuidar Sempre a corretora Que vai receber o valor Se ela aceita aquela rede Entendeu? Então seleciona a rede Pede uma confirmação Tem certeza Caso tu tá fazendo errado Não tem volta Sim Tenho certeza Beleza Até aqui Tudo certo Revisa Antes de ir em frente O STT A carteira tá certa A rede tá certa Qual é o valor Que eu quero mandar pra lá? Eu quero mandar 800 dólares Ó Presta atenção Que vai ir 799 com 20 Porque 0,08 Vai me cobrar De taxa Entendeu? Então quando você quer Mandar algum valor Pra alguém Que seja O valor exato Tu tem que sempre Contabilizar a taxa Então nesse caso aqui Eu posso colocar aqui 0,801 Por exemplo Daí vai sobrar 20 centavos Tá? Pode ser Vou mandar 801 dólares Então Tá bom? Ok? Tudo certo? Beleza? Levantamento Com a rede BSC Certinho Vou confirmar A transação Ele pede mais Essa confirmação aqui Confirmei Agora ele vai pedir Pra eu enviar O código Para o meu e-mail E o meu autenticador UF2 Tá bom? Então eu vou Clicar aqui Pra enviar o código E-mail Já foi no meu e-mail Tá? Enquanto isso Eu vou arrastar Pra outra tela aqui Só um pouquinho aí Aguenta firme Tá? Eu vou abrir meu e-mail Aqui na outra tela Aguenta firme Que eu não edito vídeo Não tenho tempo Pra ficar editando vídeo Cortando Aqui é tudo 0997 Já peguei o código Aqui Tá? Só um pouquinho Vou fazer na íntegra Pra você Ver como Que funciona Já esqueci do código 6197 Estou digitando aqui Na verdade Até poderia mostrar Esse código Não tem problema Porque ele é um código Temporário É só pra alguns segundos Mas tudo bem Estou fazendo aqui em off Pra não ter problema Às vezes alguém Que tá com má intenção De procurar Ok Apareceu Já fiz Tá? Beleza? Aguardo a aprovação Concluir Tá num processo De envio Então Pronto Já fiz a retirada Tá aqui embaixo Aguardando Veja aqui Processing Processando Os 800 dólares Beleza? Pronto É isso aí Enviei para a gate Quanto tempo leva Pra cair aqui na gate? Depende Pode levar 5 minutos Pode levar 10 Pode levar 20 Pode levar mais Pode levar menos É relativo Depende como que está O congestionamento da rede Mas eu já fiz transações Que foi super rápido Antes que eu termine o vídeo Aqui até vou Aguentar mais um minuto Aqui pra ver se Se cai o saldo aqui Eu tinha saldo Tá? Transferi Mandei pra lá Pra mandar de volta Pra fazer esse vídeo Acabei gastando aqui 1,80 dólares Pra fazer esse vídeo É isso aí Eu tirei daqui Mandei pra lá Mandei de volta Pra fazer o vídeo Como enviar da Binance Pra cá Tá bom? Então você Se é um cara crítico Que critica Às vezes os vídeos Saiba que dá muito trabalho Fazer isso Custos Desenvolvimento Tempo Subir o vídeo Renderizar Ter programa Então Antes de criticar Algum vídeo Pensa sempre duas vezes Tenta você fazer Então Tem umas criticazinhas aí Que é legal A gente tem que ser criticado Pra melhorar Só que às vezes Eu leio uns comentários Que a pessoa também Não pensa antes de falar É que a pessoa Não tem canal Não sabe como é Que é E não entende do mercado Então fica Dando pitaco Vamos atualizar aqui Se entrar Entrou Senão eu vou finalizar o vídeo Acredito que não deve ter entrado ainda Mas daqui a pouco Tá aqui Eu poderia pausar E continuar gravando Não faço isso Dá muito tempo Tá bom Beleza Espero ter ajudado Nesse vídeo Como O vídeo foi Como transferir Da Binance Para a sua conta Da Gate Aí aqui Agora eu vou comprar Por exemplo A Baby Doge Já vou aproveitar Então Vou mostrar aqui Como que compra Isso vai em mercado Aqui em cima Market Price Você clica aqui Eu vou aproveitar Esse tempinho Já também Pra mostrar Realmente Porque o vídeo É como comprar Estava esquecendo dessa parte Você vem do lado direito E digita aqui BAB BAB No caso BAB DOGE BAB DOGE Isso aqui O STT Essa aqui que eu quero Tá Você na hora Sempre revisa Se é realmente a moeda A Baby Doge Embaixo Que é a Baby Doge Coin Certinho O preço dela atual É esse aqui Tá Ainda não entrou o saldo Mas pra comprar É aqui Você vai pegar Vamos supor Que eu queira comprar agora Eu vou botar o preço Já atual Aqui O primeiro preço do book Clica aqui Nesse preço Ele já carrega O preço aqui Já carregou Aqui E aí no caso No que caiu Os 800 dólares Eu vou clicar em 100% Vou usar todo o capital Ou tu vem aqui Digita 800 por exemplo Vai dar essa quantidade Aqui de moeda Tá bom Espero que essas moedas Me deixem milionário Lá pra frente E acredito que sim E acredito que sim Tá bom Então vamos atualizar Aqui Antes de eu finalizar O vídeo Vai que já caiu o saldo Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que sim Pode ser que não Vamos aguardar Ainda não Tá Então vou finalizar O vídeo aqui Ok O saldo leva Uns minutos 5, 10, 15, 20 minutos Depende O momento Ficou claro pra você Espero que sim Qualquer dúvida Volta o vídeo Assista o vídeo de novo Faça a compra Da moeda Se você quiser Se você achar Que tem condições De guardar um dinheiro Lá pra frente Tá bom Tire suas conclusões Valeu Todo mundo sabe Dos riscos Forte abraço Se inscreva no canal Fique com Deus